Eu sou Carla Destefano, chefe de cozinha de culinária inclusiva e hoje vou ensinar para vocês uma receita deliciosa, com rocambole de limão siciliano, sem glúten e sem lactose. Para isso eu vou usar essa querida que é a Mixture, que resolve os nossos problemas e também o creme de confeiteiro da Amafil. Agora vamos aos ingredientes de mais uma receita. Uma xícara de Mixture, 3 quartos de xícara de açúcar, 3 ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de caldo de limão siciliano, uma colher de sopa de extrato de baunilha, as raspas de um limão siciliano e uma colher de fermento em pó. Uma dica muito importante para fazer esse ou qualquer outro bolo é sempre iniciar colocando o forno para esquentar e preparando a sua forma. Quando a gente adiciona o fermento à massa, a fermentação começa instantaneamente e se a gente perde tempo aquecendo o forno ou passando a manteiga ou o que seja na forma, a gente vai perder a aeração desse bolo e o bolo vai ficar soladinho, é tudo que a gente não quer, né? O modo de preparo desse bolo é bastante simples e funciona para qualquer bolo. A gente vai iniciar colocando os ovos e o açúcar e vai deixar bater até formar um creme branco. Já eu mostro para vocês. O ponto é esse, na hora que a massa está leve e aerada. A gente vai adicionar agora o suco de limão, as raspas do limão siciliano e para raspar a gente precisa ter um certo cuidado para qualquer tipo de cítrico. Nunca chegue na parte branca, ela amarga o bolo. A essência de baunilha, o óleo e agora a gente bate só em velocidade baixa. Vamos acrescentando a farinha que já foi peneirada. Prontinho! E se voar um pouco de farinha na cozinha, não se preocupe. Antigamente, isso estava ligado à fartura. A nossa massa ficou bem leve, parecida com um chifão. Agora, nós vamos acrescentar o fermento. Mexer para que ele misture completamente a massa e levar isso daqui rapidinho para a forma, que já está com o papel manteiga. Vamos ajudar ela a chegar nos cantinhos com a espátula e levar para o forno. Agora, vamos para o recheio do nosso rocambole. Eu vou acrescentar 800 ml de leite sem lactose e 400 gramas de creme de confeiteiro a uma fio. E é importante que você dissolva antes de ligar o fogo. Agora é só esperar engrossar. O nosso creminho já engrossou. Desligamos o fogo. Como eu quero esse creme mais aerado, eu vou colocar ele na batedeira e acrescentar 200 gramas de creme de leite sem lactose. Agora é só bater. Enquanto fizemos isso, o rocambole assou. E a massa é assim, clarinha mesmo. Aqui nós temos esse guardanapo polvilhado com açúcar de confeiteiro. Eu vou pegar a nossa massa ainda quente e virar sobre ele. Tiramos o papel manteiga. E é muito importante que a massa esteja bem quentinha nesse momento. Agora é importante que ele esfrie um pouquinho ainda enrolado. A nossa massa já esfriou. Então vamos desenrolar e ver como é que ficou. Era isso mesmo que tinha que acontecer. Agora nós vamos colocar o creme de confeiteiro aqui. E nós não vamos esticar o creme até lá. Porque a hora que a gente estiver enrolando, isso já vai acontecer. Com a ajuda do guardanapo, a gente vai conduzir essa massa e mantê-la fechadinha, para que ela continue redondinha. O ideal é que a gente mantenha pelo menos por uns 10 minutinhos ele com esse guardanapo ainda. Passados os 10 minutos para o nosso rocambole guardar o formato redondo, enroladinho no guardanapo, já tirei ele, transferi para uma travessa e fiz uma coberturinha que é somente o caldo do limão e açúcar de confeiteiro. Você mistura até atingir essa consistência. E aí a gente despeja aqui em cima de maneira bem regular, que é esse escorrido que deixa ele mais bonito. Para conhecer essas e outras delícias, acesse nossas redes sociais. Amafi, sabor do Brasil.